bora lá falei pessoal beleza hoje estamos mais um dia aqui no csv.net e hoje nós vamos estar testando a caixa da cs20 cases estamos em maratona de teste de caixas então sem muita enrolação bora lá vamos abrir 100 mais ou menos 100 caixas 200 dólares essa caixa e vamos ver se ela tá boa se ela não vai dar o profit se tá compensando beleza ó já começamos no profit porque essa alga ela paga acho uns 6 dólares cara se eu não me engano final 3 mas foi o profit já já começamos bem beleza bora lá lembrando a vocês o código amigo ativo passou o treino no começo do vídeo aí utilizem faça o formulário para ganhar um brindezão mais o bônus de 35% e colocando csv.net no nick você ganha até mais bônus ainda cara então é bem top olha isso mano tá bom ó legalzinha essa caixa por enquanto agora eu queria muito pegar uma edgefire ou uma faca eu queria muito gás essa forma dourada também seria legal e veio ela mas podia ter farol de fire e a faca né mano ele veio 15 dólares 2 3 beleza 22 legal 7 10 tá bom cara ó por enquanto só profite por enquanto só profite profite caixa do cs20 será que é uma das melhores caixas da válvula aqui do csv.net vamos ver tem uma plástica uma sacrifício 1.87 pode ver que até essas esquinas não tá vindo com preço bom né cara tirando essa famosa que agora veio ruim beleza mano quando é prejuízo é prejuízo de centavos profite a gente deu profite de 12 dólares então tá bom por enquanto tá bom podia ficar no edgefire e passou agora deu ruim nem tem como tá bom isso daqui eu acho é agora deu ruim foi dois dólares eles aqui serão prejuízo gigantesco mas na próxima já deu bom já e deu profite então por enquanto ela tá com uma constância muito boa temos dois prejuízos só até agora cara hidra de at by puppy a gente ó 19 dólares cara quando tá dando prejuízo é prejuízo pequeno a não ser aquele dele que deu 6 dólares e quando tá dando profit muito bom cara então por enquanto aprovado o total formato comemoration 30 dólar formato comemoration cara meu deus do céu muito bom isso ó realmente cs20 uma das melhores caixa aí da válvula aqui no site por enquanto cara sem dúvida cara e ok a gente nem cara eu queria muito pegou a gente fire cara a gente vai tirar um profite bom aqui pra ser sincero em gás hidra 8 uma skin só já pagou as quatro caixas uma nostalgia de 18 cara um demais velho bom demais 99 dólar ali ainda abrimos 100 dólar ainda temos bastante o dia vem 18 de novo essa nostalgia e veio 18 de novo cara que isso cara estamos profitando horrores estamos profitando horrores veio o de fire e uma fomas meu deus do céu mano do céu veio duas skins vermelhas numa abertura só a o de fire veio horrível veio veterano de guerra mas não importa é uma o de fire e paga 10 vezes o valor da caixa 52 dólares gasta muito deus 52 num tapa ganhou mais uma famas cara mano do céu melhor caixa do site da válvula sem dúvida a das que a gente já testou mas a gente vai testar todas essa está sendo a melhor caixa do site da válvula cara o p5 agente p250 inferno mais quatro mano outro de fire outro de fire 31 dólar que isso cara quantos que a gente vai fazer mano vamos fazer 400 dólares desse jeito cara vou dobrar o valor cara se não triplicar tá ligado tá dando muito profite mentira que veio outro de fire ah tá aí havia uma faca junto mas veio uma date by puppet acho que foi profite três três não agora foi praticamente pagou tá vendo quando é prejuízo de centavos cara muito boa essa caixa na moral cara a pena vidra 11 dólar e tá agora é um prejuízo grande estamos chegando aí no final do saldo e vamos ver quantos que a gente conseguiu tá aí tem uma pena vidra de novo e 4 dólar perdemos metade vem pra gente e agora começou a dar um pouquinho ruim nem sempre vai dar bom também né vamos fazer o seguinte vamos abrir em modo rápido uma duas eita começou a dar ruim mesmo três beleza agora deu bom profite quatro e vai sobrar pra gente abrir acho que três ou duas velho três eu acho tá podia ter ficado mas passou um dólar deu ruim de novo essa última aqui e quatro dá mais uma dá mais uma beleza gays 200 dólares gastos na caixa css 20 conseguimos 322 122 dólar profite na caixa de 2 dólar abrindo 100 delas mano compensa muito essa caixa foi 100 mesmo foi 99 compensa muito essa caixa bem top recomendo que vocês abram aí cara conseguimos bastante skins aqui cara duas de fire é duas famas duas por 90 18 dólar é isso quem gostou deixa o like se inscreva aí se foi um vídeo testando a caixa do css 20 é nóis valeu utilizem o código amigo e aí i i i i i a i i i